Bem-vindos de volta à nossa vídeo-aula. No vídeo passado, na verdade, dois vídeos anteriores, a gente viu como se registrar aqui no Earth Explorer, para que possamos pedir imagens gratuitamente, imagens de diversos satélites. Então, aqui a gente teve um passo a passo para realizar o registro nesse site. Então, uma vez realizado o registro, a gente vai, então, vir nessa aula de hoje, o que a gente quer de imagens. Vamos escolher algumas imagens. Então, a gente tem aqui o site do Earth Explorer, o sgs.gov. Então, essa é a tela principal. Como vocês se registraram, vocês vieram aqui, fizeram o registro de vocês, teve uma confirmação do e-mail, está tudo direitinho, conforme o vídeo anterior. Então, vocês vão entrar e fazer o login de vocês. Esse login, vocês vão, então, entrar e aqui vocês, então, vão ter agora a página com o login feito. Então, nesse ponto aqui, do critério de busca, search criteria, a gente vai colocar aqui no lugar ou endereço, a gente vai colocar o lugar de interesse que a gente tem para obter as imagens. Eu vou pôr Marechal Deodoro, mas cada um vai ter uma área diferente de interesse. Então, como aqui é o Maury Marechal, nós vamos trabalhar com essa região aqui, eu vou colocar Marechal, mas se alguém estiver trabalhando, por exemplo, com a cidade lá de Piranhas, Piranhas, por exemplo, né? Piranhas, Alagoas, quando você clica aqui, então, o marcador, o ponto, ele fica lá na cidade de Piranhas. Eu vou tirar Piranhas daqui e vou voltar aqui a Marechal Deodoro, dar um enter e ele mostra aqui o retorno da busca. Então, Marechal Deodoro, Alagoas, bom, é esse mesmo, né? Uma latitude média, longitude média aqui. Quando a gente clica, ele mostra no mapa, então, a localização de Marechal Deodoro. Bom, então, essa é a nossa forma de encontrar o local que a gente está querendo baixar a imagem. Se a gente souber mais detalhes, se quiser procurar pelas coordenadas do local, né? Então, é possível também fazer essa busca, ao invés de colocar o endereço, fornecendo as coordenadas. Você pode incluir as coordenadas, adicionando aqui, né? Adicionar coordenadas, e aí você coloca aqui a latitude e a longitude em graus, minutos e segundos, né? Na direção da latitude norte e sul e da longitude leste e oeste. É possível também definir essa área usando o mapa, né? Você clica aqui, usa o mapa, e aí você, com o mouse, você clica... Bom, desculpa, vamos fechar todas essas aqui, porque quando eu coloquei usando o mapa, ele colocou todas as... Ele marcou todo o... Todo o globo. Então, usando o mapa... Não, de novo. Vamos limpar as coordenadas. Eu clico em quatro pontos, e ele me dá uma localização, ele vai procurar as imagens dentro dessas coordenadas. É claro que isso aqui é uma área muito grande, né? A gente precisa delimitar melhor a nossa região de interesse, então a gente usa aqui as opções de zoom, tá? Se o meu interesse for aqui, por exemplo, na região do Selme, né? Do Complexo Estuarino Lagunar Mundau-Manguaba. Eu tenho aqui a Laguna Mundau, aqui a Manguaba, eu posso aqui, usando o mapa, fazer esse traçado do polígono. E é uma forma, então, de escolher a área de interesse. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa que a gente põe o nome do município. Ele já localiza o ponto médio do município. E a gente usa isso como um ponto para a busca das imagens, dependendo do satélite que a gente vai utilizar. Então, assim, é interessante observar que a imagem, ela não se refere somente a esse ponto ou uma área restrita. A imagem, ela é dada por uma cena, né? Que é uma área relativamente grande, a depender do satélite, que pega uma região que normalmente engloba a nossa área de interesse. Se a nossa área de interesse for bem grande, a gente, então, escolhe diferentes cenas, né? Mais ou menos da mesma época, da mesma data, para compor, então, fazer o nosso mosaico de imagens. Vocês vão entender melhor o que a gente visualizar, então, a imagem. Então, esse é um ponto, né? A gente escolheu, então, o endereço. E o próximo passo é escolher, então, o conjunto de dados, datasets. Então, a gente vem aqui, né? Clica nessa aba aqui em cima, dataset. E aí, então, a gente tem aqui, né? Vários satélites que disponibilizam seus produtos, né? A gente utiliza muito esse LandSat. Toda a série LandSat, né? Ela tá aqui, né? Tem várias opções. O mais novo é esse satélite LandSat 8, né? Da série LandSat. Temos também, é disponível um outro satélite, o Sentinel 2, que também é um satélite, uma resolução espacial interessante, que a gente pode, então, utilizar. Vamos dar uma olhada aqui, escolher aqui esse Sentinel, escolhido. O que ele vai fazer? Ele vai nos mostrar as imagens disponíveis para Marechal Deodoro desse satélite. Então, a gente vem, clica em Resultados. E aqui, então, aparece o resultado. Então, a gente tem... Vocês olhem. Essa imagem, ele só pega uma pontinha, né? Do continente. Isso aqui tudo, provavelmente, é água. Aqui a gente já consegue enxergar, aqui ó, a laguna Mundaú, Manguaba. Se a gente quiser ter mais detalhes, é só clicar aqui e a gente vai ver, inclusive, o tamanho da cena do Sentinel. Então, aqui é uma imagem, né? A gente consegue ver aqui algumas nuvens. A gente já viu que as nuvens atrapalham, né? São empecilhos para o processamento das imagens. Mas, se a nossa área de interesse for mais nessa região aqui, que está com poucas nuvens, a gente pode avaliar se, de repente, essa imagem, ela está interessante para a gente utilizar. De quando é essa imagem? A gente vê aqui, ó. Ela é desse ano, 2019, do mês de março e do dia 19. Então, 19 de março. Então, ela é recente. Hoje é dia 24. É o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, aqui também tem a informação, a data de aquisição, né? 19 de março de 2019. Então, essa aqui, de repente, é uma imagem interessante para a gente baixar. Tá? Mas, vamos dar uma olhada em outras imagens, depois a gente volta aqui para fazer download dessa imagem, né? Para pedir essa imagem. Olha essa outra aqui, para a gente ter uma ideia. Como ela está repleta de nuvens. Então, só esse trabalho de encontrar uma imagem, ele já é bastante custoso, né? Porque a gente tem que buscar imagens que estejam livres de nuvens, né? Dê uma olhada nessa daqui, como ela está completamente coberta pelas nuvens. Uma imagem como essa, a gente não consegue fazer análise do solo, porque ela está toda coberta por nuvens, né? Então, a gente pode olhar as opções que se tem. Essa imagem aqui, ó. De 7 de fevereiro de 2019. Vamos dar uma olhada se ela está com muita nuvem. Então, ela também está com bastante nuvem. Aqui tudo com bastante nuvem. Então, eu vou voltar lá naquela primeira. Vamos... Com ela aqui, a gente vem e pede o download. Tá? Então, aqui a gente tem as opções do formato JPEG, para fazer o download do formato JPEG. Que esse a gente não tem interesse nenhum, porque a gente quer a imagem nesse formato, GeoTIF. Porque é nesse formato que a gente vai ter informações guardadas, informações que a gente possa fazer o processamento. E das informações a gente consiga, então, ter o produto que a gente vai processar. Então, a gente quer Full Resolution nesse formato GeoTIF. Então, a gente clica para download. Lembrando, a gente precisa estar logado para isso. Então, ele vai baixar aqui a imagem em TIF. Eu estou aqui... Vou colocar aqui no IFAO. A pasta aqui de download. Então, ele vai fazer o download. Vai levar um tempo, porque essas imagens são pesadas. Então, a gente tem a imagem aqui. A partir desse momento aqui, a gente não abre a imagem utilizando programas normais de abertura de imagens, de figuras. A gente precisa utilizar um programa de geoprocessamento para abrir essa imagem. E aí, a gente vai fazer isso, então, num próximo vídeo. Ok? Até a próxima!